Fala rapaziada, que é o Brasil e o Game, e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo aqui de World Busy e World Truck, beleza? A falar a respeito das novidades e atualizações que ainda não chegaram Mas antes de iniciar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo para amigos Também não se esqueça de ativar as notificações que aqui é vídeo todos os dias, beleza? Então é isso aí, bora lá! E galera, no vídeo de hoje eu trago meio que um... Não sei se são desabafos, se não é, né? No vídeo de hoje eu trago um vídeo falando um pouco das novidades e atualizações Que não estão saindo para o World Truck nem o World Bus, né galera? Que a Dynamic Games postou apenas as novidades do World Truck e sumiu, né galera? Não falou que se ia trazer alguma coisa para o World Bus, né galera? Não falou nada, só falou só do World Truck Que no caso, o World Truck vai vir em duas novas cidades E acredito eu que no World Bus também vai vir Mas eu estou vendo vários youtubers falando que na próxima atualização dos dois jogos Talvez, né? Dos dois, não sei o certo Vai vir não apenas cidades, né? Na verdade, e sim outras coisas que eles ainda não podem revelar O Rodrigo mesmo falou isso aí em um vídeo, se eu não estou enganado Mas está demorando bastante, né galera? O World Truck mesmo já tem novidades O que falta só mesmo é o World Bus Driving O World Bus Driving está meio sumido, né galera? Não tem nenhuma novidade, nada por enquanto Bem galera, não sabemos se vai vir as duas novas cidades Que foi divulgada do World Truck para o World Bus, né? Bem na verdade Mas pior que vai galera, acredito eu que vai Sabe por quê? Porque nas duas novas cidades tem rodoviária, né galera? Se eu não estou enganado Então acredito eu que pode estar vindo as duas cidades que iam vir Que iam vir não, né? Que vai vir no World Truck na próxima atualização do World Bus Acredito eu que pode estar vindo para os dois jogos Já comenta o que vocês acham E cadê as novidades e atualizações dos jogos, né galera? Está demorando bastante, né? Novidades é até que está demorando também E mais atualizações é o que importa, né galera? É o que está mais demorando aí no momento Mas então galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo para amigos de vocês Também não se esqueça de atirar as notificações Que é que é vídeo todos os dias Esse vídeo foi bem rápido Só para estar falando a respeito de algumas coisinhas aí Sobre o World Truck e o World Bus, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Então é nóis Valeu, valeu todo mundo Cartilhe Fui É nóis